Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você. Muito obrigado pela sua audiência, você que vem sempre aqui no canal, não esquece de dar like, que participa, que deixa sua mensagem aqui embaixo, é muito legal a gente poder interagir, eu faço questão de ler a maioria dos comentários, quando chega numa quantidade muito grande, eu juro que eu não consigo, mas a maioria eu consigo ler, vou lá, dou meu coraçãozinho, aproveito pra comentar quando eu posso comentar, se você tem alguma dúvida que eu possa solucionar ali mesmo, eu soluciono, ou em caminho pro Dr. Marcelo, a gente tá aqui pra fazer isso pra você, e pra você que atendeu o chamado do YouTube, do Google, falando do nosso vídeo, que chegou agora, muito obrigado por você estar aqui, e aproveita pra assinar o canal, ativar o sininho das notificações, é muito importante, porque todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre algumas alterações que a gente teve na política de imigração, não só na política de imigração, mas nas regras de imigração, eu acho que esse é o principal ponto pra gente tratar aqui. Foram duas alterações bastante importantes e que diz respeito às pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos, e que eu acredito que muita gente vai ficar feliz sabendo que estão facilitando cada vez mais o caminho para as pessoas chegarem até a cidadania, chegarem até o Green Card, que seria a residência permanente, e isso é muito importante, isso é muito legal. Uma das coisas que eu acho que mais chamam a atenção é justamente a possibilidade de que quando você entra num processo de ajuste de status, ou num processo de trabalho, por exemplo, o que todo mundo recebe, até uma coisa que o Dr. Marcelo sempre fala, é o Combo Card com Work Permit. O Combo Card e a autorização de trabalho é algo muito comum, que é o que as pessoas, inclusive quando vêm com asilo pra cá, acabam solicitando, acabam ganhando, e as pessoas acham que ali é o momento de parar. Não. Um dia eu vou trazer um vídeo mais explicativo a respeito dessa situação do asilo com o Dr. Marcelo. Mas falando sobre essas autorizações que você recebe, que no caso, quando você tem o seu Work Permit, você ganha o seu Social Security Work Permit e autorização de trabalho, não, e autorização de viagem. Quem tá com asilo não recebe autorização de viagem, porque é justamente a ideia que a pessoa tem é de não viajar pro Brasil. Você não pode ir pro Brasil se você tá vindo de lá, se você tá pedindo um asilo pra fugir daquele lugar. Mas aí você recebe o Work Permit e recebe o seu Social Security. Com o seu Work Permit, você vai poder fazer o quê? Trabalhar. Só que o Work Permit tem que ser renovado todos os anos. Ano a ano você tem que fazer a solicitação, faltando alguns meses pra acabar, ou no último dia de validade dele, que daí ele vai ter uma validade um pouquinho mais além da data, que você pode usar ele vencido até chegar ao seu próximo cartão. Agora, houve uma alteração na regra, que foi feita pelo Alejandro Maiorcas, e o Work Permit passa a valer por dois anos pra quem está em processo de Green Card. Não ficou especificado quais seriam os vistos que entram nessa solicitação, porque são ajustes de status diferentes. Eu acredito, conforme eu tava lendo o material, tava lendo a notícia, que se trata, por exemplo, ajustes de status pro casamento, os EBs, né, os Employment Based Visas, né, que são os EBs 2, 3, né, e assim por diante. E também quem tá fazendo outros tipos de vistos que já te garantem o Green Card, como o VAWA, por exemplo, que você também recebe o Combo Card. Então, o que acontece? Nesses casos, você vai poder renovar só a cada dois anos. Por quê? Porque tá tendo um backlog e tá demorando um pouco mais pros casos andarem. Porque existem muitos casos que ficaram pra trás, por conta da administração anterior, que tirou a capacidade de processamento da imigração, e com isso as coisas foram se arrastando. Muita gente acaba apontando, olha só o tanto de coisa que eles não tão fazendo por causa dos novos cidadãos. Não, não tem nada a ver. Na realidade, desde a administração anterior, que os processos estão se acumulando. E agora, o que vai acontecer? Primeiro, serão contratados novos juízes. Essa já é uma nova alteração que eu já tinha comentado que iriam fazer. Vão se contratar novos juízes pra poder andar ainda mais com os processos, né? E também vão equipar mais a imigração pra poder andar também outros processos, outras fases dos processos mais rápido. Só que, inicialmente, o teu convocado chegou, são dois anos de validade. Paulo, mas já tá valendo agora? Segundo a informação que a gente tem, já vai se dar a validade. o Mallorcas já assinou, então já está valendo esses dois anos de work permit. A outra mudança, que eu acho que é bastante significativa pra gente poder falar aqui, é justamente das pessoas que estão aqui e pedem extensão de permanência. Segundo as informações do USCIS, durante o período da era da administração anterior, da era Trump, a gente tinha uma ordem, os agentes tinham uma ordem, que dizia o seguinte, chegou o pedido, a solicitação de extensão de visto, né? Que era necessário, você ainda é necessário, você vai fazer a troca de status, você precisa fazer a extensão do visto, né? Que você tá a extensão da permanência e depois a troca do status. Se chegar, ela não tiver nenhum tipo de fundamentação, não for uma solicitação bacana, já era pra ser negado sumariamente. Aconteceu diversas vezes no ano passado. Nós temos vários clientes que tiveram essa situação no ano passado. E aí o que acontece agora? Eles derrubaram essa ordem, que era uma ordem expressa da administração anterior, e agora as extensões não poderão ser negadas até a apresentação dessas solicitações de vínculos ou de mais documentos. Quer dizer, eles são obrigados, se for negado, ele tem que ser negado apenas quando não se tem essa comprovação depois dessa solicitação. Então o prazo pode demorar um pouquinho mais pra ser emitido, pra ser autorizado, mas não será mais negado de qualquer forma, como acontecia na outra administração. Nossa, Paulo, mas olha só. E daí vem as pessoas falando mal dessa administração e esquecem de todas as maldades que foram feitas na administração anterior. São os delírios. Eu não vou ficar falando essas coisas que a Juliana Paz falou e não dá também, não. Então assim, esse memorando, inclusive, ele é de julho de 2018. É um memorando da era Trump, que permitia que os oficiais de imigração negassem pedidos de benefícios, vamos assim, um pedido de visto ou um pedido de extensão, imediatamente, em vez de primeiro, buscar mais evidências ou emitir um aviso de intenção de negar, que é aquele NOID. Olha, é uma grande mudança, é algo que realmente vem pra ajudar e a gente vê que a intenção dessa administração é ajudar aqueles que já estão aqui e ajudar aqueles que estão por vir. Então vamos ficar de olho, porque devem vir outras pequenas autorizações, outras pequenas mudanças nessas regulações, e a gente vai sempre atualizar você. É essa que é a intenção, deixar você super bem informado. A gente está com a fonte da notícia aqui, por isso que a gente jamais vai trazer algo que não seja fundamentado. Beleza? Só pra fechar, eu queria colocar na tela pra você aí o que o Mallorcas disse. Ele fez questão de dizer o seguinte, estamos tomando medidas pra eliminar políticas que não promovem o acesso ao sistema de migração legal e que continuarão a fazer melhorias que ajudam os indivíduos a navegar no caminho da cidadania e que modernizam nosso sistema de migração. Essas são palavras do Alejandro Mallorcas. Certo, então, é isso. Bom, não baixou ainda o aplicativo da Nomad, por quê, meu amigo? Faça logo, faça logo porque você tem interatividade com outros aplicativos pra fazer a movimentação. Então, ontem, deixa eu até dar uma conferida aqui, porque ontem a Nomad estava fazendo as transferências sem a cobrança do serviço, o que é simplesmente sensacional. É aquele momento que você vai pagar só 1,1% de IOF no dólar comercial que ontem estava 5,06. Deixa eu só dar uma olhada pra não falar besteira agora aqui, porque ontem tinha essa promoção, aí hoje a gente precisa dar uma olhada porque as coisas, não, hoje eles já voltaram, mas você sabe que isso vai acontecer. Não, olha só, eles estão tirando e ainda seguem na mesma promoção aqui, ó, tô mostrando pra você, olha aí, ó, não vai dar pra ver que tá muito escuro, mas é só 1,1% que você vai pagar, que sensacional, corre pra baixar o aplicativo, coloca o nosso cupom aqui, Paulo Sérgio, que você vai ter 10% de cashback na primeira transação que você fizer, depois dos 7 dias, durante os 7 dias, depois que você abrir a sua conta. Então corre pra fazer isso. Quer vir estudar aqui em Utah, aqui em Salt Lake City? Então vem pra estudar na US Link, eu acho que você vai gostar principalmente pela questão da imersão, o método, a forma como eles lidam, você não é apenas um número, você é tratado com carinho e isso é muito bacana. Então quer estudar na US Link, entra em contato com a gente, que a gente te mostra o caminho das pedras, é o melhor custo-benefício, você não vai encontrar com o método e com tudo que eles oferecem, eu acho que vale muito a pena. Então vem pra US Link, é muito mais do que uma escola de inglês, é sua casa, longe de casa. E não esquece de falar com a gente se você quer fazer o seu visto. Essa semana, eu vou fazer um vídeo só contando um pouquinho da nossa semana com os nossos clientes, como é que foi, quem foi aprovado, como foi aprovado. A gente teve, claro, algumas negativas, mas não é porque a gente teve uma, duas negativas que a gente vai chegar e falar, olha, não pode fazer isso aqui porque aconteceu isso, que eles foram negados, então todo mundo desse jeito vai ser negado. Mentira, isso não acontece, isso realmente não acontece, tira da cabeça essa história de que quem tá vindo fazer curso de inglês aqui vai ser negado, para, isso é mentira, isso não tem base, isso não tem fundamentação. Preste atenção, por favor, isso pega, deixa a pessoa mais nervosa, para com isso. Eu tenho falado isso, inclusive, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, porque é importante a gente entender como é que funciona a coisa e o que se passa na cabeça de alguns youtubers. Obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, fique bem, é isso que a gente quer, vacina, vacina é a solução e vamos que vamos, até o próximo vídeo, fique com Deus, Deus abençoe, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho